Oi gente, passei aqui no começo do vídeo pra avisar que vocês podem deixar nos comentários sugestões das próximas construções e do que a gente pode fazer na série de survival que agora eu vou participar e olhar sempre o card que vai ter uma votação de construções que a gente pode fazer e o nosso twitter vai estar na descrição, vocês podem entrar e seguir a gente lá pra não perder a atualização dos novos vídeos sempre que a gente postar e conversar mais fácil com a gente e é isso gente, tchau tchau, fiquem com o vídeo E aí 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 E aí